Música Sábado de carnaval em Jacutinga, vamos conferir como foi a movimentação na praça da estação com as tradicionais marchinhas da banda Prisma e no lago municipal de JKK, Karina e Banda. O prefeito Araújo estava presente com sua família e falou com a gente sobre a realização do carnaval em dois locais. A festa é uma festa nacional, o carnaval é o que movimenta a população, movimenta o povo, é alegria. Nós passamos dois anos de tristeza, saudades de pessoas que se foram, mas graças a Deus tudo isso passou. Agora nós temos que festejar, fazer a população se divertir, aproveitar o carnaval. Por isso que a prefeitura promove mais esse momento, momento de carnaval, para que realmente a população possa aproveitar. Nós ficamos dois anos em função da pandemia sem poder realizar, mas agora acabou. Vamos fazer o povo ficar alegre, feliz, se divertir. É isso que nós esperamos. Na verdade, nós fazemos que tudo aconteça para toda a população. Tem quem gosta de carnaval, tem quem não gosta de carnaval. Nós vamos ter um encontro dos evangélicos. Enfim, tem lugar para todo mundo. Cada um vai naquilo que gosta. E nesse momento, você percebe a população que aqui está de ontem e de hoje se divertindo. Isso que é importante. O vereador Carneiro também ressaltou a importância do evento e enalteceu o trabalho de toda a equipe na logística. Depois de dois anos sem ter carnaval em nosso município, graças a Deus começou o carnaval em nossa cidade, começou ontem, né? Tem que parabenizar o secretário, o Nilzinho e também o prefeito, né? Porque esse carnaval era na praça e trouxe para baixo hoje. E olha que maravilha que está aí com a banda Prisma. E a gente, como vereador, também apoia e sempre vai apoiar que esse evento aconteça aqui no nosso município. E esse evento está sendo um sucesso para a população aproveitar bastante. E você olha o movimento que está aqui. Muito bom. Prefeito, administração, Nilzinho, todos parabéns e todos que fazem parte do carnaval de Jacutinga. Também é muito importante a participação da equipe de obras, né? Que faz parte, ajudou a montar toda essa estrutura, né? Juntamente com o Nilzinho. Enfim, a todos os nossos funcionários públicos, né? Que todos tenham um pouquinho de participação. Muito obrigado e boa noite a todos, Sarney, a todos que se divertem à vontade que mais tarde nós vamos terminar lá no Lago Municipal. Além da banda Prisma, tivemos também a apresentação do personagem Carlinhos Brau com suas performances. No Lago Municipal, a cantora de Bragança Paulista subiu no trio elétrico e desfilou muito axé para a galera que lotou o recinto, tendo como opção a cobertura do local do centro de eventos. A polícia militar montou uma cabine de apoio e contou com segurança particular e bombeiros civis, onde todos puderam se divertir com segurança. E agora vamos ficar um pouquinho com a animação desses dois ambientes carnavalesco. E agora vamos ficar um pouquinho de palco. E agora vamos ficar um pouquinho de palco. E agora vamos ficar um pouquinho de palco. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho